E hoje é dia da patrulha do consumidor com um caso que serve de alerta para as compras desse fim de ano. O motorista comprou um sofá novo, pagou à vista, mas não recebeu na data estabelecida pela própria loja. Diante do atraso, o cliente foi ao Procon e exigiu a devolução do dinheiro. Só que o estabelecimento criou dificuldade. O jeito então foi pedir ajuda ao Celso Russomano. Veja o que aconteceu quando ele entrou em ação. A patrulha do consumidor está chegando no Jardim Lúcia, aqui em Cotia, região da Grande São Paulo. Estou com o Héctor ao meu lado. O Héctor é um consumidor que adquiriu um sofá em uma loja bem aqui embaixo. A loja chama-se Vila Divano. Vila Divano. Eles pediram, de acordo com esse documento aqui, 60 dias de prazo para entrega. O prazo não foi cumprido. Ele comprou no dia 19 de agosto de 2020. O prazo venceria no dia 19 do mês 10 de 2020. A partir daí, você veio pedindo para eles a entrega, eles não fizeram essa coisa? Eles iam entregar dia 30 de novembro. Eu falei, o senhor não queria ter que ter o meu dinheiro de volta. Eles mandaram para o Trano Direito. Falei diversas vezes. Se eles prometeram em 30 dias, eles têm que entregar em 30 dias. Se prometeram em 60, eu tenho que entregar em 60 dias. É aqui a loja. Vamos lá. Francesco, boa tarde. Por gentileza, é uma pessoa responsável para conversar com a gente? Tá bom, obrigado. Quem foi que vendeu para você? O Tápio, o gerente. O Fábio já foi mandado embora. Porque esse Fábio me prometeu com 30 dias, falaram que ele foi mandado embora. O Fábio foi o vendedor. Foi o vendedor. E o Tápio, o gerente. O gerente. Aqui, vendedor, Fábio. Isso. Falaram que ele já foi mandado embora. Tudo bem? Tudo bem? Você é o? Nilson. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, prazer. Você é o gerente? Não, não. E o gerente não tá? Não, vai chegar nisso. Ô, Nilson, o Hector é um cliente de vocês. No dia 19 de 8 de 2020, ele comprou aqui um sofá, pagou à vista, com um débito, no valor de R$ 3.350. Esse sofá deveria ter sido entregue 60 dias depois, como estabelece aqui o documento que vocês entregaram pra ele, que teria que ser um pedido, só que não tá escrito o pedido. O prazo venceu em 19 de 10 de 2020 e vocês vão entregar. Ele quer a devolução da quantia paga. Como é que a gente faz pra resolver o produto? Então, Celso, eu não sou o responsável, né? Vou chamar isso pra falar contigo, tá bom? Tá bom. Só me, Chico, agradecer. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Swellen. Swellen. Swellen, tudo bem? Sou gerente, tudo bem? Tudo bem? O senhor é o Hector? O Hector, como eu já expliquei pro seu funcionário, ele comprou um sofá. A data de entrega deveria ser... 19 de 10. É, 19 de 10. Na verdade, é. 19 de 10. Exatamente. E não tem feito a entrega. Como o Código de Defesa do Consumidor, é claro, no seu artigo 35, de que se vocês não cumprirem a data de entrega, ele tem direito à resistência, à devolução da quantia paga, monetariamente atualizada. E como vocês, quando ele falou isso por telefone, disseram pra ele que ele não, que ele podia esperar um ano que não me procurasse o direito dele, foi isso que aconteceu, né? Primeiro ele se identificou como Ricardo, jurídico, depois era a Caio, quando ele me ligou a segunda vez pra pedir desculpa. Falou que meu dinheiro é só daqui a um ano. Ou o seu pai me entrega até sexta-feira agora, ou o meu dinheiro, se eu quiser, só daqui a um ano. Eu falei, eu espero um ano. Não, lógico, e eu te peço desculpas por isso, porque essa informação nós jamais passaríamos, não. Não, não tem sentido. Se o senhor quer cancelar, eu entendo, claro, que o atraso existiu, como outros, e nós estamos fazendo de tudo pra entregar pra todo mundo. Infelizmente, a falta de matéria-prima fez esse caos. Mas se o senhor quer cancelar, a gente vai cancelar. Mas eu já falei 10 vezes, quem que é a dona Helena, ela é a dona? Helena, é, trabalha com a gente. Eu falei com a Helena dia 21 do 10. Vou te entregar seu sofá dia 30 de novembro, ou você vai atrás dos seus direitos. Eu ainda fiz assim pra ela. Tá bom, tô chegando no crocão. Mas ela ficou dessa forma? Dessa forma. Sabe quem agora, ontem, a gente ligou? Ontem ligaram três vezes. Quem foi? Você te ligou? Ontem ligou Fernanda. Ah. Ontem ligou Fernanda, muito educada. Olha só aqui, pericente. A Fernanda foi muito educada com eles. Ele disse pra ela, se você tivesse me ligado lá atrás, eu esperava um ano. Eu tive dez ligações aqui, só uma publicada. Só que quando o homem foi, o pessoal foi muito mal educado. Só no meu coração, eu te peço desculpas mesmo, porque não é assim que a gente quer trabalhar. E a gente sabe o quanto é desgastante, porque é um atraso, cansa. A gente sabe, eu também sou consumidora, né? Então a gente vive os dois lados. Claro. Então a gente tentou em todo esse tempo dar o suporte, acho que até sugerimos um sofá emprestado pro senhor, não sei, não? Não. Não? Ele sugeriu dia 20 do 10 me dar um sofá inferior pro troco do meu. Eu falei, não, não quero. Eu tenho até as fotos. Não, é isso. Eu falei, não quero. Com certeza não. Na verdade, o que a gente faz e tem feito com alguns clientes é emprestar um sofá, é quem não tem, enfim. E aí quando chega, a gente vai... Eu liguei pra cá mais de dez vezes, não. Uma pessoa educada, essa dona Helena, então, tá escrito na parede do meu quarto. Dona Helena sem educação. Segunda-feira, terça-feira, ela me ligou e eu ainda perguntei se era a mesma pessoa, de tão educada que ela tava. Mas agora eu não quero mais o sofá. Tá bom. Eu entendo, senhor. A editoria que faz o cancelamento. Como é que a gente faz e quanto tempo você devolve? Então, deixa eu ver. O senhor fez financeira? Não, não. Foi a débito. Ah, então eu transfiro pro senhor já. A gente faz as contas com o jurídico do valor agora corrigido, né? E aí a gente transfere amanhã, quer dizer? Tá bom, não tem problema. Tá bom? E eu te peço desculpas pela forma. A gente entende que o problema existe, mas a forma como você conduz, ele pode mudar completamente o cenário, né? Se quando eu liguei no dia 21 aqui, se eu pegasse uma pessoa educadora, olha, para pandemia, para trazer o tecido, a gente vai entender daí. Não tem esse motivo, viu? Procure seus direitos. O sofá é um sofá em molas ensacadas e a mola ficou em falta. Aqui só sabe falar, procure seus direitos. Procure seus direitos. A gente aguarda amanhã, eles já têm todos os seus dados. E eu volto para dizer que vocês cumpriram e que resolveram o problema e vou dar parabéns assim que vocês devolveram. Obrigada. Tá bom? Desculpa mais uma vez. Tá bom? Combinado. Ok, assim? Vamos aguardar e a gente volta para mostrar o que resolveu. Tá bom? Ok? Muito obrigado, viu? Até logo. Até logo. Obrigado, viu? Bom, a gente espera que eu resolvo o mais rápido possível e a gente volta para mostrar o que aconteceu. Tá bom? Tá bom, sim. Também tá bom. Tendo boa, mas as partes, pelo menos, produzaram a mim, que é os buscamando na Patrulha do Consumidor. E depois que a Patrulha do Consumidor entrou no caso, o Hector finalmente conseguiu chegar a uma solução com a loja, como ele mesmo explica agora para a gente. Depois que nós estivemos lá na loja Vila de Ivano, no dia seguinte eles devolveram o meu dinheiro. Tô aqui para agradecer a equipe da Patrulha do Consumidor. Graças a vocês eu consegui receber. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.